Olá, no programa de fato e de direito de hoje a gente fala sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De acordo com o censo realizado no ano de 2000 pelo IBGE, 14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Na época eram mais de 24 milhões de pessoas aqui no Brasil. Há 23 anos entrou em vigor a lei que prevê cotas para deficientes no mercado de trabalho. As empresas devem reservar de 2% a 5% de vagas dependendo do número total de empregados. Quem não cumpre pode pagar multa e é alta. Mesmo com a lei, mais da metade dos portadores de deficiência são inativos e entre os que trabalham, uma pequena parcela tem a carteira assinada. São muitos os desafios desta parcela da população. Vamos ao fato. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema, é um dos poucos equipamentos públicos preparados para facilitar a acessibilidade. Na calçada que dá acesso ao local, pelo menos duas rampas estão disponíveis para os cadeirantes. Tem também o piso tátil que ajuda a orientar os cegos. A inclusão não se limita à infraestrutura. No local, um projeto tem o desafio de envolver os deficientes físicos, mentais e intelectuais no mundo das artes. O Dragão tem um projeto de acessibilidade desde 2006, que é coordenado pela Márcia Moreno, que é a gerente aqui do museu. E esse projeto, ele não tem receita. Cada exposição é uma coisa diferente. Então a gente pega, vamos supor, que a gente vai falar sobre um artista plástico, a gente pega o material que ele utiliza no ateliê para o cego poder tocar naquele material. Se a gente vai falar de um pintor, a gente pega as tintas, o tipo de tinta para o cego conhecer. Então isso é bem variável, depende de cada exposição. Carlos nasceu com glaucoma e aos 15 anos perdeu completamente a visão. A mudança não foi um limite, se é que eles existem para esse estudante. Aos 28 anos já cursou História e agora voltou à faculdade para realizar outro sonho, ser jornalista. Eu sempre quis estudar, sempre quis jornalismo, desde criança. Então assim, era a faculdade que eu queria fazer. E acabei me acomodando quando eu terminei o ensino médio, comecei a trabalhar na biblioteca pública na época. E eu acabei deixando a faculdade de lado. E aí em 2012, eu até por incentivo de alguns amigos, retomei esse projeto da faculdade, entrei no jornalismo. E hoje a gente está aqui, trabalhando no Dragão e estagiando também um jornal aqui em Fortaleza. E para falar sobre a inserção de pessoas no mercado de trabalho, pessoas com deficiência, a gente recebe aqui no programa de fato e de direito, o juiz do trabalho, doutor André Braga, e o chefe de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui no Ceará, Luiz Alves. Eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor André, tem novidade com relação à contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na lei? O que há é um projeto de lei ainda em trâmite, já aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda em fase de votação no Senado Federal, que cria o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E inserido em várias áreas, buscando, na verdade, regulamentar a Declaração de Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU de 2009, foi inserido no Ordenamento Jurídico Brasileiro, e agora se busca regulamentar, compilando várias normas, dentre elas, algumas normas de cunho trabalhista, como aumentando a obrigatoriedade de cotas de pessoas reabilitadas ou deficientes nas empresas. Até o presente momento, somente a partir de 100 empregados é que teria essa obrigatoriedade, observados os percentuais de 2% até 5%. E com a mudança que está sendo proposta, a obrigatoriedade passaria para as empresas a partir de 50% a 99% empregados que teriam a obrigação de contratar pelo menos um deficiente. Luiz, o que é que define esses 2% a 5% na contratação, por exemplo? O que define, na verdade, é o número de empregados na empresa. Por exemplo, de 100 a 200 empregados, você tem que contratar 2%. De 201 a 500, você tem que contratar 3%. De 501 a 1.000, você tem que contratar 4%. E mais de 1.000 empregados, você tem que contratar 5%. Então, veja que está uma gradação em relação ao número de empregados na empresa. No Ceará, como é que está a situação? Porque não é muito comum a gente ver portadores de deficiência trabalhando. Não sei se eles ficam mais em escritório, por exemplo, ou em áreas que a gente não tem acesso. Na verdade, é bom deixar claro que, como a lei estabeleceu que é por empresa, a empresa tem a opção de colocar onde ela quer, ou seja, geralmente na matriz. Então, ela não está obrigada a colocar uma pessoa com deficiência em cada filial. Daí, porque talvez não tenha essa visibilidade que a gente possa observar. Mas, em 2013, que é os dados que a gente tem já divulgados da RAIS, foram inseridos aqui no Ceará mais de 13 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dessas 13 mil, quase 2.300, 2.400 foram decorrentes da ação da fiscalização do Ministério do Trabalho. Ou seja, fruto da notificação para as empresas cumprirem a cota e não estavam fazendo. Daí, porque tiveram que ser fiscalizados. O que é que define o deficiente físico ou intelectual para se inserido nessa cota, por exemplo? Que tipo de deficiência? Tem várias deficiências. E é importante dizer que não é necessário um laudo do INSS. Essa divulgação... Ou seja, é meio comandado. Basta um laudo de um médico especialista na área da deficiência. Por exemplo, um oftalmologista, se o deficiente for visual. Um ortopedista, se ele for deficiente físico. Ou um laudo de um médico do trabalho. Que, teoricamente, teria conhecimento de todas essas áreas de deficiência. Então, não há necessidade de ir ao INSS buscar uma homologação. Basta um laudo, leva ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho analisa e vê a questão da autenticidade desse laudo. E aí, já está apto a ser inserido. A gente tem aqui em Fortaleza, a PAI, que consegue fazer essa inclusão de um trabalho bem bacana. No caso, eles têm lá síndrome de Down autista. Autista já está inserido nessas regras, por exemplo? Pronto. O autismo realmente é uma novidade. Há pouco mais de um ano, uma lei foi aprovada no Congresso e sancionada pela Presidente da República. E que incluiu o autismo como pessoa com deficiência. Coisa que não existia até bem pouco tempo. Ele não era considerado deficiente. Daí, por que não poderia ser inserido no mercado de trabalho? A pessoa que sofreu um acidente de carro e perdeu um membro, ou pé, ou uma mão, parte de um membro, ela pode voltar ao mercado de trabalho nessa situação, como cota? Pode, pode voltar. Inclusive, acidentado na própria empresa. Acidente do trabalho também, se houver sequelas, ele poderá ser inserido como pessoa com deficiência. É necessário recorrer à justiça, doutor André, para ter esse benefício? Não. Via de regra, o que acontece é exatamente o trabalhador acidentado se utilizar dos serviços de habilitação, reabilitação da Previdência Social, para a qual ele contribui mensalmente com os seus salários. E após emitir o certificado de reabilitação, no qual vão ser exaradas as limitações funcionais que ele tem, quais as funções que ele pode exercer, ele pode ser reinserido normalmente na empresa. Automaticamente. Em alguns casos, chega-se a pessoa a ser aposentada por invalidez e ela se julga, muitas vezes, capaz de voltar ao trabalho. Tem como acumular esses dois salários, esses dois benefícios? O do trabalho que ela quer exercer enquanto deficiente físico e o da aposentadoria por invalidez? É possível isso ou não? Não. Na verdade, como o próprio nome do benefício já diz, são absolutamente incompatíveis uma aposentação por invalidez, ou seja, que estaria incapaz para exercer qualquer atividade remunerada, e o exercício de uma atividade remunerada. Tanto que a lei garante a Previdência Social a qualquer tempo, verificada o retorno da capacidade laboral, a suspensão do benefício, já que o trabalhador vai passar a ter a sua própria atividade remunerada. Então, André, e para os dois, na verdade, muitos empregadores questionam a falta, a ausência desse trabalhador com deficiência na empresa por falta de qualificação e capacitação profissional. Como é que o senhor visualiza esse cenário? Bem, eu acredito que os problemas de qualificação do trabalhador não se restringem à questão do trabalhador deficiente. Na verdade, esse é um problema geral do mercado de trabalho brasileiro. Eu acredito que a empresa tem uma função social que, para além da mera obtenção de lucro, e também de um centro formador profissional, não só para empregados deficientes, como empregados não deficientes. E, pessoalmente, eu acredito que o deficiente, tendo uma oportunidade, ele vai ainda ter uma garra, ele pode ter uma garra ainda maior de poder se capacitar, se qualificar e dar bons frutos para a empresa. Ok. Luiz, vamos deixar para responder no próximo bloco, eu tenho que chamar um intervalo? A gente vai fazer um intervalo em volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. O programa de Fato e de Direito está de volta. Hoje, debatendo a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estão comigo hoje o juiz do trabalho, o doutor André Braga, e o chefe de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui no Ceará, Luiz Alves. Luiz, a gente terminou o bloco falando o que você tem a dizer sobre o assunto. Bom, na verdade, na questão da qualificação, a gente tem que ter aí um certo cuidado também. As empresas alegam muito isso, a falta da qualificação do trabalhador. Mas também tem um outro lado, um outro viés. As empresas, às vezes, querem um perfil de um deficiente sem deficiência. Entendeu? Explica isso para a gente. É, explicar melhor. Ele começa a colocar muitas restrições. Eu não quero um deficiente assim, não quero assado, não quero com isso, não quero com aquilo. Resumindo, quer uma pessoa perfeita. Então, fica difícil a inserção dessas pessoas. E aí, dizem que não querem cumprir porque, não, eu preciso adaptar muito a minha empresa. Isso faz parte, infelizmente, da lei prever a contratação e vai ter uma necessidade de adaptação, por exemplo, da mobilidade dessas pessoas com deficiência. Então, vai ter um investimento da empresa. Uma outra saída que já foi estudada e resolvida junto ao Ministério do Trabalho é a possibilidade de contratar pessoa com deficiência aprendiz. Em que, fazendo uma negociação com o Ministério do Trabalho, um termo de compromisso, a cota ficaria suspensa por um período, a cota de pessoa com deficiência, até que o aprendiz terminasse aquela qualificação. Ou seja, a empresa se compromete a qualificar aquele aprendiz, que já é deficiente, a, no final da aprendizagem, contratá-lo como pessoa com deficiência. E aí, cumpriria a sua cota. Então, há uma saída também para isso. A gente vem buscando umas saídas que sabe que tem uma dificuldade da qualificação. A gente sabe que existe, não é também invenção. Mas tem um lado também da empresa que, às vezes, dificulta a contratação, colocando muitas dificuldades. Eu imagino. Agora, com relação a prazos, assim, vocês fiscalizam isso aqui no Ceará. É comum encontrar? E vocês dão que prazo para que seja cumprida essa meta da cota? Muito bem. A fiscalização, uma vez aberta, ela tem, no máximo, quatro meses para ser encerrada. Mas é possível esticar esse prazo se houver um compromisso da empresa que realmente quer cumprir a cota. Porque é bom deixar claro que não basta para a município de trabalho provar, a empresa provar, que está botando anúncio em jornal. Isso não é suficiente. Ela tem que buscar os locais. Isso é um dos argumentos usados? É muito usado. Eu coloquei seis meses um anúncio no jornal e isso não resolve. Infelizmente, tem muita gente que nem lê jornal. E hoje, com a internet, piorou. Aí é que nem compra mesmo jornal. E aí, o que acontece? A empresa tem que buscar outras formas. E nessas entidades que têm pessoas com deficiência, que já trabalham com essas pessoas, deixar claro que quer contratar e mostrar que está intencionado em fazer. Aí dá para fazer um tempo de compromisso esticando esse prazo. Uma vez cumprido todos os prazos e não atendendo, aí, infelizmente, só nos resta autuar por não cumprimento da cota. Ok. Então, André, a CLTela tem algum artigo que prevê especificamente essa parcela da população? A contratação de deficientes? É diferenciado? Não. Diferentemente do que ocorre com o trabalho do menor, da mulher, por exemplo, não há um capítulo ou uma seção específica da consolidação das leis do trabalho que trate do trabalho dos deficientes. Mas há dispositivos esparsos, como que trata do trabalho do aprendiz, que diz que não há limitação temporal, seja da idade ou seja da duração do contrato, quando se trata do trabalho do aprendiz deficiente físico, dentre outros. Mas não há uma seção específica que trate da deficiência. Precisaria, na sua opinião, ou não é necessário? Acredito que sim, mas tenho esperança de que o estatuto da pessoa com deficiência venha a suprir exatamente essa lacuna. No caso de concursos públicos, qual é a cota exigida? É exatamente essa que a gente está falando? Pelo estatuto da inserção, que é uma lei de 89, ela fixou em caráter geral o patamar mínimo de 5%. Mas os estados e os entes podem fixar os próprios patamares em caráter superior, claro. E é como ter candidato que foi aprovado e ter que entrar com algum tipo de recurso para ter essa vaga para si ou automaticamente eles já são... Não, a lei prevê que o próprio edital já vai reservar as vagas destinadas aos portadores de deficiência. A gente tem muita gente no serviço público hoje, Luiz? Você tem que falar sobre isso? Temos, temos. Inclusive, eu posso falar no governo federal, os concursos têm, por exemplo, o Ministério do Trabalho tem, no último concurso que teve, sempre é obrigado a ter a cota, e eles concorrem como se fosse um número de vagas separado, porque realmente as vagas são destinadas separadas para as pessoas com deficiência. Então, o governo federal realmente já insere para uma força constitucional, não é uma questão de faz se quiser, vai ter que fazer o concurso com as vagas para deficiente. Você falou da tecnologia da informatização, eu acho que esse fato também agregou muito essa parcela de deficientes para o trabalho, porque não requer, às vezes, nem sair de casa. Isso deve inserir... Com certeza, isso facilita, porque assim, tem muitas atividades que ele vai fazer no próprio computador, e pode até fazer em casa, porque a CLT prevê o trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio, exatamente. E foi até alterado o artigo 6 da CLT para prever de forma clara que agora você pode trabalhar em casa e o vínculo de emprego é o mesmo, não há nenhuma diferença. Agora, esse trabalhador, a gente falou aqui de qualificação e tudo, ele recorre a onde exatamente? Porque também acredito eu que ele tem dificuldade até nisso, em buscar qualificação, em ter acesso a isso. Ele deve recorrer a que exatamente? Nós temos algumas instituições, em especial, você citou a APAI, mas tem outras também do governo do Estado. É o núcleo de inclusão da pessoa com deficiência, fica ali nas goiabeiras. O próprio CINE, você fazer cadastro, tem, às vezes, custos do sistema S. Apesar do sistema S hoje estar um pouco saturado de custos por conta do Pronatec, a gente tem uma dificuldade também. Mas há, sim, a possibilidade de qualificação, que essa é uma das reclamações da empresa. Não é só nem a qualificação, às vezes até a escolaridade, que a gente não pode esquecer que há muitos anos essas pessoas eram deixadas em casa mesmo, como diz lá no interior, encostadas, deixadas de lado. E essas pessoas, às vezes, nem escolaridade não têm. Então, há uma dificuldade mesmo nesse sentido. Com relação a... eles têm alguma gratificação extra, alguma bonificação pelo fato de ser deficiente, pode sair mais cedo? Ou isso não existe, o regime de trabalho? Não, não tem nenhuma diferença nesse sentido. A estabilidade também não existe, com um pequeno detalhe. A empresa que está cumprindo a cota no seu limite só pode dispensar aquela pessoa com deficiência se antes contratar o substituto. Ele tem que ter alguém no resultado. Tem que ser uma coisa prévia, né? Então, assim, vai sair, vai ser demitido uma pessoa com deficiência, que, aliás, pode ser demitido por justa causa, sem justa causa. Agora, vai demitir, vai ter que contratar o seu substituto. Agora, eu já estou passando da cota, porque a cota, é bom lembrar, que é mínima. Você não tem limite. Se eu estou contratando duas pessoas... A exigência é aquela mínima. Mínima. Eu posso contratar muito mais, se eu quiser. Então, eu estou contratando mais do que a lei exige. Eu posso demitir sem problema, porque eu estou dentro da cota. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de fato e de direito. Hoje, debatendo a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estão aqui comigo o juiz do trabalho, doutor André Braga, e o chefe de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, Luiz Alves. Luiz, eu andei lendo a respeito de contratações de pessoas com deficiência e vi que em grandes números pessoas são contratadas e não têm a carteira assinada. Por que isso? Na verdade, pode acontecer e deve acontecer, principalmente no interior do Estado. Aqui na capital, a gente já não tem mais tanto esse problema, porque a fiscalização é fácil de ser feita, porque a gente tem todos os cadastros de quem tem mais de 100 empregados. Então, essas empresas são monitoradas durante todo o ano e são chamadas. Por exemplo, em 2014, foram fiscalizadas 538 empresas. Aqui na capital? Aqui em Fortaleza. Então, o que acontece? A gente tem esse monitoramento. Agora, como nós não temos fiscalização no interior, isso acontece não só com o deficiente, mas como com os demais trabalhadores. O excesso de trabalhadores sem carteira assinada. É tanto que o Convento Federal lançou, o Ministério do Trabalho lançou um programa de combate à informalidade, porque ele já percebeu que, principalmente no interior do Estado, isso está disseminado, a contratação sem carteira. Então, André, o próprio deficiente, ele pode ser um agente investigador e denunciante de saber que a empresa não tem, por exemplo, deficientes no número de funcionários dele, denunciar isso para o Ministério Público, para o Justiça do Trabalho, enfim, e recorrer a uma vaga, por exemplo? Ele pode fazer isso? E de que forma? Não, como já foi falado aqui, inclusive, a questão da cota, ela não gera uma instabilidade de cunho pessoal. Há o deficiente especificamente, mas sim, o que a lei determina é o cumprimento do número, da cota. Então, a empresa pode cumprir a cota, seja com o deficiente físico A ou deficiente físico B, mas contanto que a cumpra. E, claro que sim, o trabalhador deficiente pode, como qualquer outro, se servir, denunciar ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, ou mesmo recorrer à Justiça, caso assim entenda, para ver sanadas as irregularidades. Aqui no Ceará, existem casos já, por conta da Justiça do Trabalho, de trabalhadores que sofrem assédio moral, por exemplo, por ter nanismo, ou, enfim, ter qualquer tipo de deficiência, já existiu algum caso? A gente pode falar sobre isso? Infelizmente, já aconteceu, sim, são casos, obviamente, pontuais, mas acontece. Mas não só com relação à deficiência, isso está inserido num contexto maior de problemas de relacionamento e assédio moral no ambiente laboral. E aí, tem que denunciar. Claro, claro, não pode deixar passar uma situação como essa. Luiz, a gente observa pessoas com deficiência trabalhando e não dá para deixar de notar, não sei se é uma visão particular minha, enfim, de que esse trabalhador, ele chama atenção no ambiente de trabalho. Ele pode se sentir diferenciado, enfim, isso pode gerar algum tipo de problema para a empresa ou para ele, pessoalmente, como trabalhador? É verdade que tem esse tipo, a gente até, na hora de fiscalização, conversa com as pessoas das empresas, dos gestores, principalmente do RH, para, por exemplo, não criar dentro da empresa o setor de PCD. Isso não pode. PCD só para o pessoal de casa entender o que é. É, PCD seria a pessoa com deficiência. Você não pode estar criando essa discriminação lá dentro. Essas pessoas têm que ser inseridas num ambiente. Esse segmentando já gera... Já gera a discriminação. E nós, lá do Ministério do Trabalho, temos um setor de combate à discriminação, inclusive com audiências, não da audiência da justiça, mas audiência de conciliação, em que as empresas são chamadas e o trabalhador também. Aquele que vai lá, que vem denunciar que está sendo assediado moralmente ou que está sofrendo discriminação, a gente tenta solucionar sem ir à justiça. Em alguns casos, em 70% dos casos, a gente tem conseguido resolver. E aí, como o André já falou, não é só a pessoa com deficiência também que reclama. Uma assedição moral é de todo trabalhador. Mas esse especificamente, a gestante, por exemplo, é uma que também sofre uma assedição moral. É impressionante como isso acontece. Eu já ouvi gente dizendo, rapaz, gravidez não é doença. Isso, é. É meio desumano isso. É, tem isso. Então, o que acontece? A pessoa com deficiência, uma grávida, enfim, qualquer trabalhador pode fazer isso. E a gente faz esse tipo de audiência e a empresa, às vezes, vai e resolve. E nem demite o trabalhador. Porque, muitas vezes, aquele gestor faz aquilo e o seu superior não toma conhecimento. Às vezes, o dono da empresa não sabe o que está acontecendo. Aí, quando leva um chamado na superintendência, é que vai entender o que está acontecendo. A gente está buscando problema, mas eu também queria enfatizar que tem empresa aqui no Ceará que não só respeita, como torna o ambiente inclusivo para esse tipo de trabalhador. A gente pode citar, por exemplo, vejo muito deficiente físico no São Luís, no supermercado de São Luís. Que outras empresas a gente poderia falar aqui? Tem uma empresa aqui, uma fábrica de biscoito, que, se eu não estou enganado, a fábrica Fortaleza, inseriu deficientes intelectuais e visuais, que são os dois mais difíceis. Que é importantíssimo, né? São os dois mais difíceis de ser inseridos, porque o intelectual exige realmente todo um esforço, não só das pessoas que estão trabalhando com ele, mas, às vezes, da empresa de mudar. E o visual também exige uma mudança da empresa completa. Até na forma de produção, na esteira de produção, tem que fazer algumas adaptações. A gente já não vê adaptação nas ruas, por exemplo, que seria da esfera do poder público e do poder privado das pessoas de empresas fazer esse tipo de adaptação, que não é barato, a gente sabe. Tem mudança visual, tem mudança estrutural. É obrigado? Eles são obrigados? Contratando ou não? Para inserir essas pessoas, ele vai ter que fazer algumas adaptações. Não há como, por exemplo, um cadeirante vai ter que fazer adaptações de mobilidade. Daí porque a lei não exige que coloque uma pessoa com deficiência em cada filial. Ele pode concentrar as pessoas com deficiência em um só local, ou na matriz, ou em uma filial. Desde que ali tenha facilidade das adaptações, sejam feitas as adaptações. Ok. Doutor André, era mais comum ver esse tipo de inclusão no sul e sudeste. A gente já consegue visualizar isso mais aqui no Ceará, por exemplo, na região nordeste. Foi uma mudança cultural, na sua opinião? Eu acredito que sim. Acho que a lei, ela vem exatamente para isso. Para tentar quebrar barreiras, mudar a cultura, um padrão, quebrar preconceitos também, de que eventualmente o trabalhador com deficiência não seria produtivo. Isso cada vez mais está se quebrando, esse tipo de barreira. E também vejo dessa forma, acho que aqui na região norte e nordeste, o panorama tem se alterado substancialmente nesse aspecto. Tá. E vamos, para encerrar o programa, quem está se achando, enfim, prejudicado, é deficiente físico, não está conseguindo emprego, o que é que deve fazer, na sua opinião? Quem é que deve procurar? Bem, como eu já falei, eu acho que tem que procurar as instituições públicas de auxílio, sobretudo a fiscalização do Ministério do Trabalho, ou mesmo o sindicato profissional da categoria, ou até mesmo a Justiça do Trabalho busca um advogado, se estiver sofrendo algum tipo de alijamento, de assédio, de discriminação no ambiente de trabalho, por ser ou não deficiente, que busque sim as medidas judiciais cabíveis. Luiz, onde é que denuncia? O Ministério do Trabalho aceita as denúncias de forma pessoal, agendado pela internet, faz o agendamento, não temos denúncia por telefone, infelizmente, por conta dos trotes, a gente cancelou há um bom tempo essas denúncias por telefone, mas pode ser feito de forma pessoal, agendado pela internet. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, e não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho. Nosso e-mail anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br Anote também o telefone, 85 DDD de Fortaleza, 33889426. Quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br Muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho